Você está sem o cartão Cicobi Card e precisa sacar dinheiro no caixa eletrônico? Com o saque digital Cicobi, é possível realizar saques diários de até R$ 2.000 em qualquer ATM Cicobi, sem seu cartão, obedecendo o saldo disponível em sua conta corrente pessoa física. Para isso, você precisa entrar no app Cicobi e seguir os seguintes passos. Ainda na tela inicial do aplicativo, selecione a opção Atendimento Pessoal. Em seguida, digite a senha de acesso com oito dígitos ou utilize a sua impressão digital e clique na opção Saque Digital. Para concluir o cadastro da sua intenção de saque, informe o valor a ser sacado e a sua senha de quatro dígitos. Depois, pressione o botão Confirmar e dirija-se ao ATM Cicobi mais próximo de você para realizar a operação. No ATM, você deverá pressionar qualquer uma das teclas posicionadas na lateral da tela do aparelho. Vão aparecer algumas opções para você clicar. Escolha a opção Saque Digital e aguarde. O caixa eletrônico vai exibir o QR Code referente à sua intenção de saque cadastrada. Para continuar, esteja com o app Cicobi aberto no seu celular ou tablet ou faça login novamente no seu aplicativo. Selecione a opção Saque Digital. Em seguida, pressione o botão Ler QR Code. O aplicativo vai acionar a câmera do seu dispositivo móvel para que seja realizada a leitura do QR Code apresentado no ATM. Pronto! Processo concluído. O app Cicobi vai apresentar uma mensagem de confirmação e o ATM vai liberar imediatamente o valor solicitado. Cada QR Code gerado possibilita uma única operação de saque. Agora, fique atento! Você poderá cadastrar apenas uma operação de saque por vez. Caso o valor solicitado não corresponda às cédulas disponíveis no ATM, será preciso cancelar a intenção de saque e refazer o cadastro para uma nova intenção, respeitando os valores disponíveis no equipamento. Para remover a intenção de saque cadastrada, basta pressionar o botão Excluir Saque. Viu que prático? Pelo app Cicobi com seu celular ou tablet em mãos, você pode resolver muitas coisas, até sacar dinheiro sem cartão. Baixe o app Cicobi e experimente todas as facilidades de ser digital. Cicobi. Faça parte.